O que é o direito acabou, hora de começar isso. O que é o direito? O que é o direito? se aproximando rapidamente, é melhor seguir para a zona segura, inimigo chegando na A.O. O cara caindo na casa do lado, eu derrubei um sem outro, eu derrubei um, ele viveu aqui em cima de mim. Eu damos umaボtaí, e eu tiveadle رotos, e eu digo pra ladd nãocing, eu to cando onde we go. E eu excluí na casa do lado de procurando a gente selecionta-te, uma direção de destruição Eu vou ter bomba aqui, sei lá que boca ele tá usando. Meu Deus véi, que bagunça. Pega outro lugar? Pega um chão aqui. Eu. Os tios chegando na área. Olha no céu. Parece que caíram, mano. Nossa, eu vi algo geralmente caído. Tem um cara camperando aqui, ó. Tem um cara caindo atrás de mim. Ah, tá aqui dentro. Feito térmica. Nossa, que vacilo. Poxa, tem três aqui embaixo. Três feed gordos aqui embaixo. E acertamos. Caralho, pegamos dinheiro. Olha esse feed gordos, ele sobe. Foi, 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 foi. Defendemos. Opa, tomei tiro, não vi da onde família. Do container. Ou de contra. É aqui embaixo, ó. Martei. Tem outro ali, ó. Container, container. Container na escada. Derrubei eu na escada. Eu não finalizei. Da escada eu derrubei. Então eu finalizei. Avo removido. Levei o mano daqui. Olha, o da escada me derrubou, mano. Tava sete bala, velho. Que escada, mano? Tá, peraí. Ah, embaixo. Tá, 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 tá. Na moretinha, né? Ele tá sem nada e eu sem bala. Falta a Zayma aqui no chão. Ele tinha rilado. Eu derrubei ele e ele tinha rilado. Levei. Soldado inimigo a caminho. Melhor, né? Pode ser. Ó, PKD vindo. Caixa de armamento indo até você. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui dentro. Caralho, no banheiro, mano. Não vi ele. Tava escondido no banheiro, filha da puta. Banheiro? Boa. Banheiro embaixo? Já levou, já levou. Sim, 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 mano. Desculpa. Caralho. Ronde essa partida. Eu também. Relaxa. Nossa senhora, velho. Tem umas arminha lá em Nui de Bom Rio. Tem uma M2 ali embaixo sem bala, viu família? Tem uma porra nenhuma aqui. Ó a placa aqui, ó, família. Gracias. Alguém tem 100 ainda? Poder deck. Poder deck. Confirma a recepção das cordelas. Aí, eu vou pôr uma e vou dar uma pro peder deck. Cancela essa. Vou pôr uma, cara. Então tô de volta, viagem. Pante inimigo acima. Achei blindagem. Ó, vou pegar a caçada que tá aqui atrás, hein. Algo da caçada em atividade. Acaba com isso. O quê? Eu? É melhor caçada que tá aí atrás. Acabei de pegar, bicho. Pante inimigo acima. Pante a grana aí. Deixa eu comprar caixa, me cobrem. Boa. Atacando o atirador. Algo da caçada derrubado. Muito bem. Aí, estamos aí. Da onde? Da onde? De alguma casa. Isso, ali mesmo. Pode ir, pode ir, ele correu. Pode ir, ele pulou, ele pulou. Boa zero. Alguém tem duas placas aí? Oxi. Eu, eu que dei, eu que dei o tiro. Já se aproximando. Mano. Derrubei um cara lá em cima do Covid. Mano, eu morri e apareceu morto por mim mesmo. Eu pulei pra janela. Como assim, véi? Oxi, será que a caixa perdeu em você? Pante inimigo acima. Nossa, será? Talvez, hein. Caralho. Que da hora. Caralho, o cara que eu derrubei não finalizou, hein. Vai ali em cima. Vamos pegar. Foi, agora finalizou. Era uma criança. Olha, meu corpo embaixo da... Meu corpo embaixo da caixa. Finalizou, Zou? Finalizei. Tem umas caixas ali. Ô, Perereca, você tem placa aí? Ó, tá um, mano. Valeu. Ô, Gui, pega aqui também. Não, agradece. Aqui, ó. Alguém precisa de blindagem corporal? Não, eu peguei, mano. Fala. Você me deu ou eu dei pra ele? Ah, eu pensei... Já chegam! Nova zona segura, localizada. Bora invadir, control? partiu bora eu tô sem bala eu pego lá embaixo bora eu tô com pouca bala também mas a gente vê o que dá para fazer né para dn2 cv df2 2 placas na sobra aqui se alguém precisar e aí e aí o fã de inimigo acima 12 mano puta não tô sem 12 eu tenho que eu tô com atenção a equipe inimiga tá rastreando a sua autorização adão 12 não tem não desculpa eu tenho 8 eu tenho 40 aqui em família tá aqui embaixo é boa subir melhor tem cara aqui aonde em cima acho que sim é boa caralho nem precisa mais de bala aí embaixo eu usei o silêncio animal animal boa mano o sistema trofe online a gente precisa de blindagem corporal nem precisa mais de bala lá embaixo ó tem blindagem aí que eu soltei quatro blindagem cara nem viram nada mano você é louco estouramos eu peguei os caras por trás já foi linda e aí e aí e aí passa no rodo passar só para ser arula só passar no galudo e aí 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 a gente ouvice que em uma Fuzil de assalto marcado. 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 Ok.